Reescrever o Brasil que queremos. O slogan do primeiro congresso nacional de municípios instiga o debate entre gestores públicos para melhorar a administração das cidades. A cerimônia de abertura reuniu diversas autoridades na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O ministro Carlos Marum enfatizou a importância do evento e alertou que gestores não têm direito de repetir erros. Temos até o dever de conhecer as experiências, conhecer o conhecimento de outros agentes públicos para que, de forma mais eficiente, possamos desempenhar as nossas funções. O Estado de São Paulo tem mais de 45 milhões de habitantes espalhados em 645 municípios. Ao longo de dois dias, prefeitos, senadores, deputados e especialistas vão discutir novos mecanismos de gestão municipal que promovam políticas públicas mais eficazes. É o primeiro congresso nacional de municípios. A luta das cidades pela municipalização. Uma maior independência política e, sobretudo, econômica. Mobilizar todos os prefeitos, não só do Estado de São Paulo, mas toda a nação que esteja hoje aqui buscando o quê? Essa união, essa parceria, já que a nossa associação é composta por prefeitos e prefeitas em exercício. Para o deputado federal Rodrigo Garcia, a Constituição de 88 municipalizou os serviços e federalizou os recursos. Várias ações foram tomadas de lá para cá, mas o que a gente enxerga é que pouco se fez efeito do ponto de vista institucional nos orçamentos dos municípios. De acordo com o senador Ayrton Sandoval, a independência econômica dos municípios depende de uma reforma tributária. Não vamos conseguir isso se não houver uma verdadeira reforma tributária em que os municípios possam administrar, desde o seu primeiro dia de governo, o seu orçamento, até o fim do último dia de governo, aquelas receitas que foram suas e que não precisam de favor de ninguém. O presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Sebastião Miziara, concorda. O municipalismo, ele é muito pequeno, então é preciso que se unam todos os movimentos, porque fortalecer o poder local é a grande meta de todos os brasileiros que estão no poder. Porque o prefeito e o vereador sentem mais do que todos os problemas advindos da falta de uma reforma tributária condizente. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.